Bom dia, menino, já estou aqui Tenho tantas coisas para nos divertir Quero ouvir vocês, vou contar até três Um, dois, três Vamos, 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 vamos Pular nas ações, não recalhe no chão Cantando a lereira de esta canção Um, dois, três, vamos, 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 vamos Pular nas ações, não recalhe no chão Cantando a lereira de esta canção Todo mundo pulando Gritando Passando Correndo, correndo, correndo Estava, rio, arco, chão Pular E me dá no chão Contando até dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis